Perguntaram ao jornalista Roberto Marinho por que ele fazia tanto sucesso com seu jornal O Globo. Ele disse o seguinte a quem o interpelou. O jornal é bom pelo que ele não dá. Sendo assim, a política também, como já dizia um grande amigo meu que agora acha que não deve ser mais, que me disse um dia, e esse eu vou preservar o nome, Paulo Nunes, a política só tem graça se tiver traição. E isso eu acredito que tem uma certa razão e vem desde Roma, com a história de Brutus, Cássios e César, não é? Bom, mas isso não se aplica ao que eu vou dizer agora. A vereadora Lúcia Rocha, que já pertenceu ao PTB, ao Democratas, PFL, que é a mesma coisa, e agora está no MDB. Sempre foi a vereadora mais votada de Vitória da Conquista nos últimos tempos. Sendo assim, ela tem uma gama de votos, mas não consegue formar um grupo político. Isso eu mesmo já disse a ela. O que Lúcia Rocha faz agora? Ela viaja à Brasília e de lá volta dentro da Bolsa com o MDB. O MDB, com todo respeito aos meus amigos do MDB, é aquele partido de Vitória da Conquista, e eu não posso mudar a opinião, que é um grande partido, mas não consegue ter uma sede para se reunir. Perguntado uma vez à antiga presidente do partido, se o PMDB tinha endereço, aí me respondeu, tem endereço eletrônico. Sendo assim, o que eu quero dizer agora? É preciso se enxergar as laterais quando você vê um passo político desse dado por Lúcia Rocha. Volta Lúcia Rocha para presidir o MDB e tentar, pela primeira vez na sua história política, formar um grupo. Lá, ela encontra o presidente da Câmara, Luiz Carlos Dudé, habilidoso demais na política, e também o Gilmar Ferraz, que já foi vereador em Vitória da Conquista e, infelizmente, derrotado nas últimas eleições, na sua pretensão a ser deputada. Lúcia Rocha pretende ser deputada em Conquista e sabe que precisa garimpar muito voto fora de Vitória da Conquista e encontrou nas asas do MDB um refúgio melhor do que o Democratas. Com isso, ela começa a ter atitudes governamentais em Brasília e Salvador para fazer uma concorrência direta com a atual prefeita Sheila Lemos. E os senhores vão entender o porquê que eu estou dizendo isso. Na cabeça de Lúcia Rocha tem a ideia de que Sheila Lemos chegou à Prefeitura de Vitória da Conquista, embora por uma fatalidade, mas Lúcia entende que Sheila não tem voto. Mas que ela, sim, que foi vereadora várias vezes e candidata a deputada, passou dos 20 mil votos, coisa que a atual prefeita não conseguiu. E aí estabelece a disputa naquela ideia de que agora é a vez da mulher. É um mote interessante. Lúcia Rocha pretende ser candidata a deputada, mas está de olho na Prefeitura de Vitória da Conquista. E por isso tentará fazer um governo paralelo, tentando trazer obras com seus parceiros em Brasília e em Salvador, para que Vitória da Conquista veja o seu nome numa consequência melhor do que aquela política assistencialista que ela sempre fez e que aqui não vai nenhuma crítica minha a esse respeito. Lúcia Rocha tem 68 anos de idade, mas não se sente velha para novas tentativas. E aí, como eu fiz um paralelo com Roberto Marinho, posso dizer que Roberto Marinho, quando assumiu o jornal O Globo e depois fez esse grande conglomerado de rádio, televisão e jornal, tinha 65 anos. É bom prestar atenção que tudo muda. Como já dizia um grande filósofo, que vocês vão adivinhar o nome, talvez o grande filósofo da política, ele disse o seguinte, nenhum poder é para sempre.